Eu estou aqui na Secretaria de Cultura de Bacabal para falar com o professor Jerry, Jerry Ibiapina, ele que está secretário de Cultura e o seu mandado à frente da Secretaria de Cultura está chegando ao fim por conta aí das eleições. E ele vai fazer um resumo do seu período à frente da Secretaria de Cultura, como também falar de projetos importantes, por exemplo, o projeto do governo federal da Lei Paulo Gustavo, que vai beneficiar muitas personalidades da cultura aqui na cidade de Bacabal. É os fazedores de cultura que tiveram aí um valor importante neste mandado aí do professor Jerry Ibiapina à frente da Secretaria de Cultura aqui da cidade de Bacabal. Olá, Nildo, boa tarde. É muito honroso falar desse cargo que me foi atribuído, né? Com a confiança do nosso prefeito Edivan Brandão, desde o início do seu segundo mandato. E a gente tem trabalhado a Secretaria de Cultura de forma séria, de forma organizada. A gente pode dizer que tivemos muitas conquistas. Por exemplo, a organização do Conselho de Cultura, não é isso? Hoje a Secretaria de Cultura, durante esse mandato, tem conselheiros estaduais eleitos tanto pela sociedade civil quanto pelo poder público, certo? As nossas festividades pós-pandemia, que nós podemos comemorar, como o Carnaval, o São João, certo? Onde tivemos novidades, além do tablado e do palco, tivemos os casarões. Isso significa o quê? Contemplar mais artistas, não é isso? Dar mais oportunidade para os filhos de Bacabal, certo? Executamos recentemente a Lei Paulo Gustavo. E podemos dizer com orgulho que Bacabal saiu na frente. Já estamos em fase de execução, de pagamento, certo? Onde ainda há municípios do Maranhão que agora que estão lançando seus editais. Isso significa o quê? Significa uma preocupação iminente, já que é uma lei de fomento, uma lei emergencial, para os nossos fazedores de cultura. É a responsabilidade, é a satisfação que nós temos que dar para o nosso público quando estamos à frente de um cargo. Isso se chama políticas públicas, certo? Políticas partidárias é algo que vem depois, em consequência desse trabalho responsável e organizado. Professor, ainda falando da Lei Paulo Gustavo, é legal de se ver que você teve uma preocupação muito grande, desde o início até agora que já está chegando o final, que é o momento dos pagamentos, mas é uma secretaria que traz uma veracidade muito grande em tudo, tudo muito bem esclarecido, é uma marca desse seu legado. Exatamente, Lenildo. Por onde a gente tem passado, a gente tem procurado servir ao público, com muita responsabilidade, como diz o nosso prefeito. E a Secretaria de Cultura assim o faz, certo? Nós estamos em fase de conclusão já para pagamento, certo? Da Lei Paulo Gustavo. Nós lançamos os editais, não é isso? Contemplando o audiovisual e a cultura da gente, onde serão distribuídos mais de 873 mil reais, diretamente na conta de todo o fazedor de cultura que participou e atendeu os pré-requisitos e foi contemplado, certo? Graças a Deus, assim, a gente tem o mínimo de reclamações possível, todo mundo acredita nesse trabalho, um trabalho sério, que visa fomentar, fortalecer, não é isso? O fazedor de cultura, inclusive, entrou para a história, não é isso? Porque a imprensa também foi contemplada. Você, Lenildo, participou, Raí Lima participou, outros colegas participaram. Então, fico muito feliz. Os fazedores de cultura afro, a cultura de identidade, certo? Os músicos, os tocadores, os espaços culturais, o cinema foi contemplado. Quer dizer, Bacabal entra para a história, para uma nova página. E, posteriormente, após a Lei Paulo Gustavo, vai vir a Lei Aldeblanc 2, certo? Que o governo federal já está liberando. E eu quero dizer, já de antemão, com muita alegria, que Bacabal já enviou o seu plano de ação. Nós saímos na frente, porque nós enviamos o plano de ação no prazo correto, não é isso? E, novamente, a gente, estados, municípios, a gente deve esquecer o que o outro está fazendo, mas tem municípios que ainda nem se apropriou. Bacabal já mandou o plano de ação, certo? Para aprovação, para a gente executar a Lei Aldeblanc na hora que for aprovada. E, assim, por onde eu passo, por onde eu passei, fui diretor do Colégio Leda Tájera durante cinco anos, oito meses e dois dias. Ali eu fiz história. Tenho minha história como professor, né? Professor Gerson, estou secretário de Cultura. Inaugurei o pré-vestibular Gênesis, inaugurei o pré-vestibular CETEP, inaugurei o Colégio Reis Magos nas suas primeiras aulas, que hoje é uma fábrica de campeões, certo? Professor Gerri dá aula como professor voluntário em várias escolas, de graça, não cobra nada para esses alunos. O que eu quero com isso? Eu quero uma sociedade melhor no futuro. Eu me preocupo, Lenildo, com que tipo de pessoas teus filhos vão conviver no futuro? E é isso, a gente tem que servir ao público, servir à sociedade. Eu não sei que dia termina a minha história aqui na Terra, e a gente tem que deixar um legado, um legado que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi com meus professores, que eu aprendo com meus amigos, de forma geral. Bacabal tem filhos ilustres, né? Que já estão na fase final de sua caminhada, mas nos deixam exemplo. E é isso que eu quero para a nossa juventude. Eu não quero ver a nossa juventude se acabar em droga, a nossa juventude ser eliminada, certo? Eu quero ver a nossa juventude aderir ao esporte, aderir à música, certo? Aderir aos estudos, respeitar pai e mãe, tomar bênção, estudar, aprender uma profissão, trabalhar. E aqui, eu sou muito grato, agradeço a Deus, e a oportunidade que foi me dada pelo prefeito Edivan Brandão, um grande amigo, por estar à frente dessa pasta. Infelizmente, eu não posso fazer mais. A Secretaria de Cultura, ela não ordena despesas, ou seja, o secretário não pega em dinheiro, certo? Mas, assim, todos os trâmites, os percalços jurídicos, aqueles alinhamentos para que nós possamos fazer o que há de melhor para o público de Bacabal, tanto da zona urbana quanto da zona rural, a gente não mede esforços. É uma administração organizada, bem integrada, para servir ao nosso público. Esse seu mandato, professor, você acredita que aproximou mais os fazedores de cultura, uniu mais os fazedores de cultura, as entidades se aproximaram mais para essa cultura na cidade de Bacabal, ou você acredita que a cultura aqui em Bacabal ainda é um pouco esquecida? Ou você acredita que o seu mandato fez uma diferença nisso, para que havesse essa aproximação das pessoas realmente com as suas identidades culturais? A nossa cultura, Elenildo, nacional, é histórica, porque vem de uma frase de um determinado pensador que ele diz que, ele tem suas dúvidas, que o Brasil foi colonizado por portugueses, franceses e holandeses. Aí pergunta-se por quê, porque senão o Brasil teria cultura. Mas o Brasil tem cultura. Nós temos a contribuição dos nossos irmãos, nossos descendentes afros, que nos deixou um vasto legado cultural que precisa ser respeitado e reconhecido. A cultura subsiste no nosso país inteiro. A cultura é enganada no nosso país inteiro. Essa experiência serviu para ver que a gente tem que fazer muito mais pela cultura. A gente pode fazer mais. Se der oportunidade de colocar as pessoas de responsabilidade, as pessoas certas, a coisa vai acontecer. O fazedor de cultura vai ter seu fomento, vai ter seu pão de cada dia. Nós temos muito ainda a realizar, principalmente pela cultura do nosso município, reconhecer o trabalho dos artesãos. Nós temos pessoas no anonimato, pessoas importantes. O que aconteceu? O boi ali do preto, do Pinto Viana, não se apresentava no tablado de Bacabal há praticamente décadas. Nós o colocamos aqui para se apresentar, e ele recebeu um cachê compatível às apresentações que vêm de fora. Nós temos exemplos, por exemplo, o Paulo Roberto, Manuel, um conhecido, que de dia ele vende lanche, ele é palhaço, se apresenta nas escolas para ganhar seu dinheiro, ele também é cantor com o nome de Paulo Roberto, nome artístico. E eu consegui trazê-lo e colocá-lo ali no centro cultural, ele deu um show, ganhou o seu cachê. Certo? E eu quero aproximar essas pessoas, quero trazê-las. A gente recebe tantos desabafos, tantas declarações de falta de oportunidade, e é isso que a gente quer trazer para esse povo. É por isso que o nosso sistema nacional de cultura, a gente procura alimentar para que Bacabal esteja apto a receber esses recursos. Muitos municípios do Maranhão não receberão esses recursos, não aderiram, porque não estão organizados. E aqui nós estamos organizados. Nós temos um conselho organizado com pessoas responsáveis que cobram, que às vezes chateiam, mas que cobram. Certo? E a gente está aqui para isso. Secretaria e conselho não é para brigar, secretaria e conselho é para caminhar juntos, essa parceria, porque nós vamos viver aqui em Bacabal sob o mesmo sol. E essas conquistas, elas não serão para o GER, não serão para o presidente do conselho, serão para os fazedores de cultura de Bacabal. Críticas existem. Críticas existem, sempre vão existir, mas é importante que as pessoas leiam, que as pessoas se apropriem, certo? Para que realmente faça uma crítica pertinente, uma crítica construtiva. Estou me preparando, fazendo algumas observações do ambiente para a gente saber para onde a gente vai, certo? E procurar fazer a população entender que se vender o voto, ela não tem moral para cobrar, não é isso? Não tem como cobrar. E a população fica cada vez mais carente quando ela, achando que vendendo o seu voto, está fazendo alguma vantagem. Pelo contrário, ela fica muito vulnerável e cada vez mais pobre, não é isso? A nossa juventude, a nossa juventude precisa ter um futuro melhor no mercado de trabalho, na continuidade dos seus estudos, não é isso? E a gente caminha para isso, certo? Eu como pai, como filho autêntico, genuíno de Bacabal, certo? Eu ando de cabeça erguida, certo? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu na história de Bacabal, porque sempre a gente sabe que suplentes assumem, e eu não tive essa oportunidade, infelizmente não tive essa oportunidade, outros colegas não tiveram. Eu acho que na história de Bacabal, esses foram os quatro anos mais atípicos, não é isso? E se houvesse uma inteligência de manuseio político, eu acho que as autoridades deveriam ter pensado nessa questão. Eu acho que seria bom para a população, certo? Experimentar, e seria bom para o grupo. Antigamente, a gente chamava um grupo político de correligionários. Hoje não, hoje em dia, cada um por si e Deus por todos, não é isso? Eu ainda aguardo aquela nostalgia de que deveria existir uma união, uma união de grupo político, certo? Eu acho que Bacabal, o caminho para isso aí, nós temos N nomes bons em Bacabal, e que Bacabal levante, né? Que Bacabal levante realmente a cabeça, erga a cabeça, e olhe com um olhar crítico, com senso crítico, não é isso? Nós temos um futuro pela frente, nós temos mais quatro anos, e nós temos que crescer, crescer cultural, moral, intelectualmente, e o mercado de trabalho tem que se abrir, certo? E a gente vai colocar o nome para realmente representar toda a população da nossa cidade da melhor forma.